Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trio de Demósteres. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que a faixa preta não é brinde. Na sequência eu vou falar mais e vocês vão entender sobre isso. Então, bora lá. Pessoal, eu estava vendo uns vídeos no YouTube sobre Jiu-Jitsu e tal. Até que eu cheguei no canal, alguns canais de Jiu-Jitsu. Tem até dois casos, que foi a... Os presenciados no caso foi o Bolsonaro e também o Lula, entendeu? Receberam a faixa preta de Jiu-Jitsu. Uma forma de homenagem de alguns praticantes da arte marcial. Pessoal, ó, vamos deixar bem claro. Eu não quero dizer que eu sou contra isso, beleza? Eu só acho errado a forma que eu homenagear. Pô, se o cara realmente você admira o cara, o trabalho do cara, pô, assim, igual eu falei, faixa preta não é brinde. Você não pode pegar uma faixa preta e amarrar em fulano e tal que nem treina, aquilo que treinou, entendeu? Porque não é assim que funciona a parada, entendeu? Quer homenagear o cara? Pô, dá uma camisa com o nome de Jiu-Jitsu, dá um kimono para o cara treinar, incentiva o cara a treinar. Mas não pega uma faixa tão pesada como é uma faixa preta de Jiu-Jitsu e grata o cara assim do nada. Porque, imagina, quantas pessoas não praticamente dão a vida, se esforçam para pegar essa graduação e, muitas vezes, um cara está recebendo a lei e, às vezes, nem treina. Eu não acho errado homenagear, mas como eu falei, pô, não precisa amarrar na cintura a faixa. Quer homenagear o cara? Beleza. Pegar a faixa, pô, bota em uma superfície de vidro, uma caixa de vidro, como uma homenagem mesmo. Bonitinha lá. Então, pega a faixa, amarra e entrega para o cara. Amarra assim, para não ficar solta, né? Amarra as pontas dela, deixa ela amarradinha, dobradinha, entrega o cara, ó, uma homenagem aqui da federação, tal, tal, do pessoal de Jiu-Jitsu. Porque assim você está homenageando o cara. Você fica, tipo, amarrar a faixa? Você está graduando, cara, a faixa preta. Às vezes o cara nunca treinou, nunca passou pelas outras faixas e recebeu essa faixa. Então, eu acho errado, entendeu? Não acho errado, homenagear. Homenagear, beleza. Mas homenagear dessa forma, amarrar na faixa que eu tenho a cintura. Eu acho errado. Ah, mas não assim. Você fala, ah, mas é só um pedaço de pano, não tem nada, tipo, pô. Beleza, a faixa é um pedaço de pano, se você for amarrar o paletó, mas, pô, ela tem um simbolismo, entendeu? A faixa, realmente, no sentido literal, é um pedaço de pano que não serve praticamente para nada. Mas o valor dela, que o pessoal bota, aí sim vale, entendeu? Porque, pô, é igual você pega a faixa azul, pega a faixa roxa, a faixa marrom, a faixa preta. Cada faixa é, pô, um merecimento, entendeu? Então, realmente, ela é um pedaço de pano, mas para quem recebe ela, quem é graduado, pô, ela é um merecimento de dedicação, esforço, exiliência, garra, determinação. Então, ela tem um simbolismo muito grande, entendeu? Na teoria, pô, ela é só um pedaço de pano mesmo, que é mais ruim, mano. Mas na questão filosófica, pô, ela é uma coisa muito grande no jiu-jitsu. A faixa representa até o espírito, tem toda a educação no jiu-jitsu. Então, ela não pode ser, tipo, pô, ser dada todo jeito, isso é mais uma faixa preta, que é tão pesada assim, né? Que a gente chama de simbolismo. Então, pô, eu só quis fazer, assim, lembrando, pessoal, pô, tem pessoal que acha legal homenagear dessa forma e tal, só que eu não acho, entendeu? Porque, presidente, igual, tipo, pronto, se um dia eu chegar a ser faixa preta, com certeza você, vamos para um cara que eu admiro, é, pô, Rodolfo, eu posso pegar a minha faixa, é uma faixa preta minha, comprar uma faixa preta, é amarrar a bonitinha e entregar, ó, Rodolfo, pô, eu vou dar um presente pra tu usar quando estiver treinando, porque é um presente melhor pra você, entendeu? Pô, isso foi beleza, mas agora eu não posso pegar uma coisa e amarrar na cintura dele. Ele já é faixa preta, no caso, né? Mas, pô, eu acho que vocês entenderam o simbolismo, entendeu? Não é fazer, mas é como fazer, entendeu? Fazer na maneira correta. Então, pô, quer homenagem a esse cara? Dá um kimono a ele, entendeu? Chama ele pra um treino, incentiva ele a treinar, faz um treino solto, entendeu? Mostra umas coisinhas lá da defesa pessoal pra ele, porque aí, fica um negócio mais simbólico, entendeu? Né? Se eu chegar lá, amar a faixa, não tem muito sentido nesse tipo de homenagem, tá bom? Assim, né, pessoal, é minha opinião, igual eu falei, você pode ter uma opinião diferente, é apoiar, beleza, não sou contra, mas eu não acho legal esse tipo de homenagem, a homenagem eu acho legal, mas a forma como ela foi, eu não achei muito legal, tá bom, pessoal? Então, vocês podem ter gostado do vídeo, é um assunto antigo, mas eu quis trazer, pra deixar meu posicionamento aqui, tá bom? Pra não perder mais isso aqui no canal, pessoal, vem vídeo muito bom aí no canal, não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Também deixa o like, é importante essa mãozinha, não interfere em nada, mas quanto mais likes em vocês aí, eu entendo que tá gostando desse tipo de conteúdo, e sempre vou estar trazendo vídeo pro canal aqui, tá bom? E também todas as minhas redes sociais, tá aqui na descrição, Instagram, Facebook, tá bom? E todos os posicionadores que me ajudam aqui no canal, nas competições, nos treinos, tá aqui na descrição, vai lá, dá uma moral pra eles. Então, tamo junto, até o próximo vídeo. Oss! Tchau, 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 Obrigado.